E aí, pessoal, aqui é a Carol do Elefante Literário e hoje eu vim falar sobre Nimona, de Noelle Stevenson. Rapidamente, a gente vai contar a história de Nimona, né, como o título já fala, e ela é essa pessoa aqui, Nimona, que na verdade ela é uma metamorfa e o maior sonho dela é ser comparsa do coração negro, que é o vilão da história. De início, ele não vê muita vantagem, porque, enfim, na cabeça dele ela é só uma criança só que aí depois ele começa a pensar melhor e acha que por que não, né, ter uma pessoa que pode se transformar em qualquer ser e ajudá-los nas maldades que ele trama por aí. Ao longo da história a gente vai conhecendo um pouco do passado dos dois e a gente vai percebendo que na verdade, na verdade, ele é... não é um vilão, vilão assim, tipo, mor, sabe? A gente começa a perceber que ele foi colocado nessa posição de vilão, na verdade, pra existir um equilíbrio, pra existir, na verdade, um mocinho, né, porque existe uma instituição por trás que faz meio que o papel do governo e é essa instituição que vai editar as regras e o que ele pode ou não pode fazer. Então, Nimona é extremamente explosiva e quer destruir tudo, roubar banco e matar todo mundo. Por ela ser uma vilã, né, e ele ser um vilão, ela não entende por que ele tem que seguir regras, a gente vai percebendo que, na verdade, ele tá meio que cumprindo um papel ali. Essa aqui foi a primeira HQ que eu li, foi muito rápida a leitura, eu demorei mais porque eu tô numa ressaca meio assim, meio tensa, mas eu já coloquei no meu Mulheres para Ler, porque, enfim, escrito e desenhado por uma mulher, né, então achei muito digna. E foi uma leitura super leve, o traço é bem legal do livro, não sei se dá pra ver, mas achei bem massa. É uma história descontraída, com algumas tiradas, assim, algumas ironias pela parte dos dois personagens principais. Tem muito diálogo entre eles dois, muitos questionamentos que Nimona faz com relação a essas regras, então achei bem bacana. Eu particularmente gostei mais da história, do desenrolar da história do que do final. Não sei, eu fiquei esperando mais, assim, mais história, mas pra uma primeira experiência foi muito massa, pretendo, quem sabe, né, ler mais HQs daqui pra frente. Por outro lado, como eu não tenho experiência, então eu não sei se realmente é assim, ou se eu estranhei porque é o primeiro, ou se realmente... enfim, não sei. Mas, resumindo, eu dei 4 de 5 estrelas pra ele e gostei bastante. Vale ressaltar aqui que quem já me conhece sabe que eu não sou muito fã de fantasia, né, então isso também pode ter influenciado um pouquinho, mas todo mundo tá de prova que eu estou aí na luta tentando, tentando, tentando. No mais, eu super recomendo porque também me fez pensar como é uma personagem muito dona de si, muito independente e muito forte, assim, nas decisões dela, então eu acho que é uma boa representação aqui de uma mulher. É uma história que vale a pena ser conhecida. Se por algum caso você ficou interessado em conhecer essa história, eu vou deixar o link de compra aqui embaixo e aí você também já ajuda o canal, sem pagar nada mais por isso. Se gostou do vídeo, não esquece de dar um like, que ajuda muito na divulgação. E quem já leu, deixa aqui embaixo também o que é que acha desse livro, vamos conversar sobre mais um livro que é feito por uma mulher e, né, tem uma representatividade aí muito forte, que calha muito bem nesse nosso mês de março que tá rolando Mulheres para Ler. Não esquece de se inscrever se não for inscrito ainda aqui no canal e fica ligado em tudo que acontece por aqui. Valeu! E o sonho dela é ser comparsa do maior vilão, né, dali da vila que ela mora. Não é da vila que ela mora, mas do reino. É um reino? Não.